Conta como é que está a situação na Argentina, conta para a gente, porque saiu uma pesquisa 52 a 48 para o Milley, diga lá. Exato, gente, situação delicada aqui, porque a eleição, vamos lembrar, o segundo turno vai ser dia 19 de novembro, no primeiro turno o Massa teve uma vantagem importante, ou seja, a Massa teve 37%, praticamente 37% da votação, e Milley um pouquinho abaixo de 30%, repetiu o que tinha acontecido nas primárias e Massa então cresceu na votação. Entre as primárias de agosto e o primeiro turno do dia 22 de outubro. Mas agora o cenário é assim, como você disse, a pesquisa da Atlas Intel, que foi uma pesquisa que acertou no primeiro turno e que é conduzida por brasileiros aqui, ela apontou então 52% para Milley e 48% para Massa. Essa pesquisa foi realizada do dia 1º ao dia 3 de novembro, ou seja, agora, nesses dias, com mais de 3.218 pessoas entrevistadas e a margem de erro é de dois pontos para mais ou dois pontos para menos, ou seja, esse percentual hoje aponta não uma margem de erro, aponta que Milley está além da margem de erro, 52% a 48% é mais do que os dois pontos de margem de erro. Então, falei com alguns analistas, qual é a percepção, o que está acontecendo? Por um lado, pediram para Milley calar a boca, quem agora orienta a campanha dele, tipo, porque ele morre pela boca, cada vez que ele fala é muito problemático, ele diz coisas como chorou diante das câmeras de televisão na semana passada, se mostra uma pessoa emocionalmente muito frágil. Então, pediram para ele falar menos, esse teria sido um dos conselhos do ex-presidente Maurício Macri, que o Macri passou a apoiar o Milley quando viu, depois do resultado do primeiro turno, a candidata do Macri, que era a Patrícia Buriti, ex-ministra de Segurança, ficou em terceiro lugar com mais ou menos 24%. E o outro, o que ficou em quarto lugar, foi o governador de Córdoba, Ruães Guiaretti, que é peronista como massa, porém não apoia a massa. O que aconteceu, segundo os analistas, tem uma matéria de hoje, eu estou sem óculos, mas essa é a matéria que fala das pesquisas, que todas as pesquisas estão dando de dois a seis pontos de vantagem de Milley. E tem uma só nessa matéria, que é a Analogias, que é de uma cientista política bem interessante, que ela é ligada ao kirchnerismo, à analia. E essa pesquisa, ela dá vantagem também leve para o massa. Em síntese, gente, a percepção aqui é que Patrícia Buriti e Schiaretti transferiram um percentual de votos deles do primeiro turno para Milley. Mas a votação, segundo os próprios analistas hoje, a votação seria praticamente voto a voto. A Atlas Intel dá essa vantagem e outras também, como mostra aí a matéria do Página 12, que eu acho que ouviu seis empresas, mas a votação seria voto a voto. Porém, dia 12, agora, dia 12 de novembro, é um dia muito, muito importante. É o dia do debate presidencial. Então aí vamos ver o que vai acontecer, porque como Milley cada vez que abre é um problema, vamos ver o que vai acontecer nesse debate, que vai ser aqui na cidade de Buenos Aires, na faculdade de Direito aqui em Buenos Aires. Esse debate, todas as televisões vão transmitir, é um sistema público que as TVs privadas podem transmitir. Quando você olha para a figura do Milley, aquela coisa tão bizarra, o que vem à sua mente? Vem o medo. Medo de que esse homem se eleja. Medo de que os argentinos vivam a mesma aflição, o mesmo período de angústia e desolação que o Brasil viveu. Os argentinos não merecem.